Fala meus amigos e minhas amigas do canal Osias Ideias Criativas Pra você que está chegando agora no canal aí, seja muito bem-vindo Se inscreva, compartilhe aí Pra vocês que já estão inscritos, meu abraço pra todos vocês aí, tá? Meus inscritos são meus amigos, por isso que eu sempre falo nos comentários dos vídeos aqui Meus amigos e minhas amigas Não é só número de inscritos, são amigos meus, amigos do canal Amigas que eu estou ajudando aí a incentivar, fazer projetos como esse Deixar a casa linda Gastando um pouco, beleza? Agora nós vamos pro nosso próximo vídeo agora, nessa quarta-feira Um vídeo sensacional O quarto de novela, o quarto dos sonhos, hein? Você vai conseguir ter o teu quarto dos sonhos agora com Osias Ideias Criativas Com esse projeto que você vai aprender a fazer, o passo a passo incrível Você vai poder ter o quarto dos sonhos, tá? Beleza? Vamos comigo ver esse projeto que está 100%, galera Como eu não posso deixar de mandar meu abraço aí de sempre Vou mandar meu abraço aí para o Alex Pinheiro, beleza? Tem compartilhado no meu canal aí, meus vídeos aí Que a galera tem bastante gente inscrivida que ele tem divulgado aí, tá? Beleza, Alex? Um abraço pra você, meu irmão, tamo junto Mandar um abraço aí também para o Fernando da Masterpiso Também tem compartilhado aí, beleza? Um abraço pro José da Masterpiso lá também, tranquilo? Eu quero fazer um pedido também nesse vídeo aqui Para vocês se inscreverem, para vocês visitarem o Instagram do meu amigo Sérgio Beleza? Arroba Receita Fitness Beleza, galera? Entra lá, siga ele lá, que é um amigo meu também aí Beleza? Pediu para divulgar aí, estamos divulgando aí, tá? Tranquilo? Vamos lá, roda a vinheta e vamos pro vídeo Vamos lá, pessoal Então, olha aí, a cabeceira minha antiga Nossa aqui era assim, ó Era de MDF, já comecei a desmanchar o nichinho do meio aí, ó Vamos fazer um projetinho legal aí Nessa parede também vamos fazer um projeto para acabar com esse emboloramento aí, ó Olha aí Vamos ter que tirar, vamos retirar tudo isso aqui E vamos fazer um projetão lindo nessa cabeceira Vai ficar lindo aí, pessoal Me acompanha o passo a passo Não pule o vídeo Olha aí, já tiramos e vamos começar o processo, tá? Aí já marcamos aí Fiz o desenho de como vai ficar mais ou menos aqui, ó As medidas 1,48 Por 1,23 de altura Essa cabeceira vai ficar com esse nicho aí no meio Com iluminação vai ficar 100% Acompanha aí com o processo aí, galera É muito fácil Se acompanhar você consegue fazer na tua casa também, beleza? Vamos fazer com ele ressaltado para fora da parede 8 centímetros Então as tabicas aí da armação vai ser com 4 centímetros A minha placa aí vai ser com 4 centímetros Vai fechar os 8 centímetros, beleza? Não tem segredo nenhum É só acompanhar aí o vídeo O processo de montagem na cola quente E na massa acrílica, beleza? Olha aí Vamos aí, ó Já estamos na montagem aí com... Olha aí, ó As tabicas da armação é 4 centímetros de largura, tá? Vamos... Olha aí, ó O nicho já tem o total de 8 Que é o total do afastamento da parede, tá? Vai ficar muito aconchegante esse projeto Vai ficar muito confortável A gente já está dormindo nele Aqui já está... Olha, não... Bem térmico Bem legal de dormir mesmo, ó Aí já começamos a montar o nicho aí Na cola quente Olha aí Não tem segredo nenhum, tá? 8 centímetros nicho Vamos colocar as tabicas aí da armação Com 4 centímetros Para ancorar as placas com 4 centímetros na frente Não tem segredo nenhum Acompanhe aí a montagem, galera Que está 100% hein Só não faz se não quiser E o quarto dos sonhos com osinhas Ideias criativas aqui Olha só que coisa linda Beleza? Acompanhe aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.